Vocês trouxeram uma informação, uma reportagem agora recentemente, um pouco antes do nosso de primeira começar, você e o Gabriel Carneiro, com mais uma atualização importante de que uma prima e uma amiga da denunciante também afirmam terem sido abordadas, é isso? Isso, isso. Hoje foi dia de depoimentos aqui, oito depoimentos, a prima e a amiga da denunciante, que são as duas mulheres que estavam com ela no dia, na discoteca, as duas que foram ali para aquela área VIP com o Daniel Alves e com o amigo dele. dois porteiros da discoteca, dois garçons, o administrador, o gerente e um dos sócios, um dos proprietários da casa noturna. Todos eles já tinham falado para a polícia, hoje eles fizeram as declarações, os depoimentos deles diante da juíza, a juíza da 15ª vara daqui de Barcelona. E os depoimentos, pelo que a gente pôde coletar de informações aqui, os depoimentos, claro, estão em segredo de justiça, não tem nada, não tem grandes detalhes que a gente possa falar, porque a maioria está em segredo de justiça. Mas o que a gente conseguiu descobrir aqui é que todos os oito fizeram o mesmo depoimento que fizeram a polícia. Quer dizer, ninguém mudou a versão de nada, ninguém falou, ah, eu lembrei disso, eu lembrei daquilo. Praticamente, tirando mínimos detalhes, todos eles ratificam os depoimentos iniciais e as duas acompanhantes aí, as duas meninas que estavam com a denunciante, a prima e a amiga, elas falam que o Daniel Alves, no momento ali que elas estavam na área VIP, ele abordou as duas também de uma forma que elas descrevem como com intenções aparentemente sexuais. Aí a gente entra, eu acho que é muito amplo o aspecto, o espectro do que seja isso, mas existe um dado e uma informação, isso foi dito para a gente, pela advogada da denunciante, que uma dessas duas mulheres, ela não falou qual delas, mas uma dessas duas mulheres que estavam com a denunciante na Boat Sutton, nessa madrugada do dia 31, falou que o Daniel Alves tinha tocado as partes íntimas dela. Então, é pelo menos uma outra pessoa que poderia denunciar o Daniel Alves, caso, obviamente, porque ela pode denunciar, aí a justiça vai decidir, os indícios vão mostrar se houve algum tipo de agressão ou não, mas é uma outra denunciante, seria uma denunciante a mais, uma outra pessoa que poderia denunciá-lo por isso. O outro caso, a abordagem, essa abordagem com intenções aparentemente sexuais, a gente teria que ter acesso aos depoimentos, a gente vai tentar ter acesso a mais informações, para descobrir exatamente do que se trata. Existem sete horas de vídeo do circuito interno da Casa Noturna, que também a gente não pode ter acesso, porque tem segredo de justiça, mas, de uma maneira ou de outra, a gente vai tentando descobrir as coisas e acabam aparecendo informações aí para a gente. É o nosso desafio nos próximos dias, tentar entender um pouco melhor o que elas querem dizer nesse depoimento e tentar também ver um pouco se aparecem novas evidências, se há fatos novos nesse caso. Tanto fatos que possam ajudar a defesa do Daniel Alves, quanto fatos que possam ajudar a acusação. Nosso trabalho aqui é reportar os fatos que apareçam e é o material que vem chegando até a gente. Quem tem que fazer o julgamento, quem tem que fazer qualquer tipo de afirmação mais taxativa sobre isso, obviamente, é a justiça espanhola, que tem trabalhado muito rápido e que a gente espera que na próxima semana ou na semana seguinte já dê um parecer sobre o recurso apresentado pelos advogados do Daniel Alves. Caso essas duas outras pessoas que se dizem também, nesse caso das denunciantes, amiga e prima das denunciantes, sejam incluídas nesse processo, essa situação poderia complicar o caso do Daniel Alves ou isso é mera especulação? Nesse momento não dá para a gente avaliar nesse sentido porque tem que aguardar ainda. A gente tem que aguardar sempre a definição da justiça nesse caso, mas com duas denúncias a mais ou com uma denúncia a mais que seja, é claro que as evidências poderiam começar a pesar mais contra o Daniel Alves. Se é uma pessoa falando, se é uma pessoa registrada em câmera que tem algum tipo de situação, que possa ser enquadrado na lei espanhola, é um cenário, se são duas pessoas falando, passa a ser um outro cenário. Existem alguns possíveis agravantes da pena de agressão sexual na Espanha, um deles é a agressão física, por exemplo, se for comprovado que além da agressão sexual, houve agressão física, essa pena que a gente sempre tem falado de 4 a 12 anos, ela pode aumentar. Ah, e aí eu não sou um perito na lei espanhola para saber quanto tempo, para saber quais são as gradações de pena que poderia recair sobre o caso, mas é uma pena que poderia ir para além de 12 anos. Mas tudo isso que a gente está falando aqui, claro, é baseado na legislação, não é específico para esse caso do Daniel Alves. O que a gente sabe, o que a gente tem confirmado e apurado é que hoje essas oito testemunhas prestaram um novo depoimento, que o recurso já foi feito, já foi entregue à defesa, à defesa não, à acusação, que seria a defesa da denunciante, mas nesse caso a acusação, tem até o dia 9 de fevereiro para apresentar uma argumentação para que a juíza, para que a audiência nacional de Barcelona, a audiência provincial de Barcelona não aceite o recurso. É isso que a gente tem, é isso que a gente deve desenvolver nas próximas semanas.